Veja os principais fatos de 8 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia em 1935 nascia Elvis Presley em Tupelo, estado americano do Mississippi, chamado por muitos pelo apelido de rei do rock. Há quem concorde, há quem discorde, o que você acha? Comente aqui embaixo. De qualquer forma, Elvis foi um grande ícone cultural, um dos mais significativos do século XX, popularizou o rock com a sua carreira, que durou de 1953 até 1977, quando faleceu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco. Segundo alguns especialistas, o uso abusivo de medicamentos pode ter implicado em sua morte. Apesar de que muita gente acha que Elvis não morreu. Em 1946 nascia em Los Angeles, Califórnia, Rob Krieger. Ele foi o guitarrista do The Doors, desde a fundação da banda em 1965 até o fim das atividades em 1973. Após o fim dos Doors, formou seu próprio grupo, The Rob Krieger Band. Ainda fez algumas participações no Blue Oyster Cult e tocou com o tecladista Ray Manzarek, seu ex-companheiro de banda. Krieger foi considerado um dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Em 1947 nascia David Bowie, em Londres, Inglaterra, conhecido como Camaleão do Rock pela capacidade de renovar a sua imagem. Ele foi cantor, compositor, produtor musical e ator. É um dos artistas mais influentes e importantes, com a sua contribuição sempre inovadora para a música. Além de ter um diferencial vocal e um alto nível intelectual em suas obras, Bowie, infelizmente faleceu em 2016, em decorrência de um câncer de fígado que ele tratava havia cerca de um ano e meio. Em 1991 falecia o guitarrista do Death Leopard, Steve Clark, aos 30 anos de idade, vítima de uma overdose acidental de codeína misturada com valium, morfina e bebidas alcoólicas. Steve começou a sua carreira em 1977, em uma banda de covers, chamada Electric Chicken. No ano seguinte ingressou no Death Leopard. Além de guitarrista, ele foi um dos principais compositores do grupo. Steve Clark foi incluído na lista dos 100 maiores heróis da guitarra da Classic Rock Magazine. Em 2016, David Bowie lançava um álbum. Em comemoração ao seu aniversário de 60 anos, o trabalho se chama Black Star e é o 25º disco de estúdio de Bowie. Tem uma forte inspiração do jazz, principalmente a sua faixa título, Black Star, que saiu como single dois meses antes. O trabalho foi um sucesso imediato de vendas e críticas. Obteve ainda mais êxito depois da morte de David Bowie, em 10 de janeiro, dois dias depois do lançamento. E estes foram os destaques de 8 de janeiro na história do rock. Qual você achou mais interessante? Deixe aqui nos comentários. Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E se inscreva no canal 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 no